Olá senhores, estamos de volta a mais um vídeo de Half-Life Bora lá Cara, último episódio que a gente pegou a arma pra caralho A gente tá meio fraco de munição, a pistola tá totalmente cheia Aqui também tá totalmente cheio, só faltam as granadas Tem pouco aqui, mas já dá né 15 flashes Digamos que a gente tá com metade dos mísseis, metade dessa arma aqui também E é isso guys A gente detonou um tanque de guerra, tá pegando fogo ali pra aquele lado Detonamos esse lança-mísseis e agora a gente vai tocar o terror Carga 15% Carga 30% É, preparamos granada também agora Armadura em 45% Que delícia Tem esse local aqui Tá vendo que eu posso sair por ali também Tem isso aqui Não vai dar pra sair né Opa Que porra é essa gente Tá escrevendo tá Travou Eu quero Sair Bora ver o que tem aqui fora primeiro Tem que ter alguma coisa aqui Opa 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 Que parou Que Doideira Ah não Não gostei disso Pelo amor de deus Mas a gente agora já viu que É só chegar lá metendo pau neles Vamos até sem armadura aqui pra não perder Mata Toma aí mano Pega essa granada aí Cadê você? Morreram? Beleza Beleza Eu tava preso ali Caralho Um crânio Nunca tinha percebido isso Doideira Boa granada Ah vai ser bom pra gente pegar suprimento Munição de 12 Armadura Munição de vista Carga 30% Agora como é que eu posso vazar daqui? Por aqui Ah então é interessante pra você se Se rearmar Repor suas coisas né Interessante esse local aqui Se não quiser entrar também não precisa Mas eu acho que eu saí no lucro aqui Então Eu voltei depois sabendo deles Crapaça né O que importa é que a gente tá bem aqui agora Abre aí Que porra foi essa cara? Vocês viram? A nave alienígena passando ali Cara Eu não sabia que tinha Apoio aéreo aqui nessa porra Tá eu quero Nego eu quero sair Eu não queria entrar nessa porta Deixa eu sair velho Na moral Na moral deixa eu sair Beleza Parece que a gente tá seguro agora E tem mina nessa merda hein Tem alguma coisa ali Ó eu quero essa arma mano Eu quero porque eu quero essa arma Bora voltar Parece que desse lado não tem mina Mas aqui é o seguinte ó Vamos aproveitar Salvo o game Salvo Não dá pra entrar aqui Também não dá pra entrar aqui Parece que também não dá pra passar por aqui É por lá mesmo Que isso gente? Que isso gente? Ah não amigo Ai, é foda Cara O jogo tá ficando bem divertido Fala meu amigo Fala meu amigo Por favor, me ajuda De onde que eu mamei? Toma isso Matou o guardinha, cara Que desgraçado Matou o meu guardinha Como que eu vou te ajudar agora, joga Porra, mano Eu não queria que matasse eles Eles são gente boa, velho São muito gente boa Dá pra ir por ali Nossa, não tem nada aqui Porra, tô triste Agora que mataram o guarda Sabia que isso ia acontecer Eu sabia Olha então a outra granada que eu joguei Serviu de alguma coisa Olha aí Foi mal, guarda Foi mal, cara Não tinha o que fazer com você Porra, mas e agora Como é que eu vou Sistema médico Automático Ativado Como que eu vou passar aqui, manos Não tem como Tamo quebrando a cabeça Pra descobrir como é que passa ali Pega essa pinha aí, meu brother Não tem jeito de ajudar esse cara Vamos salvar o jogo novamente Tentar fazer aqui Tentar fazer aqui Tentar fazer aqui Acho que não dá pra Aquilo ali não deve quebrar Não dá pra passar por lugar nenhum Tá rolando um tiro, cara Será que na granada O que Porra é essa O que aconteceu aqui, gente Já descobrimos então um segredo, né Minha, é meu ovo Minha, é meu ovo Puta que pariu E agora, gente Parece que tem um padrão de De energia Na hora que Ó, vai aparecer ali Ó, não, nego Puta que pariu, cara Porra Todo lado tem sniper, cara Tem que ficar esperto Bora lá Bora, bora, bora Vai ter que subir aqui, ó Vai ter que subir aqui, ó Eu acho que a energia Foi cortada Cara, esse é um barulho de portal Não é? Vai dar pra gente entrar ali Eu quero explorar aqui Eu quero explorar aqui primeiro Não tem mais o que fazer Agora fala Agora fala aí se esse jogo não é É ou não é da hora, cara Muito louco Pra idade dele Você está indo para o complexo lambda, não é? Eu mesmo estava indo para lá Até que acabei aqui Bem, simplesmente perdi a coragem Deu uma olhada por aquela porta E você verá o que eu quero dizer Eu vou esperar aqui até a catástrofe passar Se você pretende continuar Então eu imploro Prossiga com muito cuidado Beleza, meu jovem Ah, não está tão ruim assim Tem como fechar essa porta? Eu acho que o carinha vai morrer Agora entendi o que ele quis dizer Ah, e me parece que essas paradas não bropa nada, né? Isso, bropa sim Eu já entendi como é que a gente sai daqui Já entendi sim Não, acho que não vai ser muito difícil Boa aí, velho Não! Pera aí, que aqui tem que usar a cabeça, tá? É massa cinzenta aqui agora Não é assim, cara Caralho Quase, mano Beleza? Beleza Ah, meu Deus Por que, gente Por que, gente? Mundo cruel Agora que a gente já descobriu aqui Essa parte aqui já se torna fácil Foda Descobriu o segredo, né? Não, mano Pelo amor de Deus Eu só quero puxar pra trás Isso, vem comigo Bora salvar o jogo Pra não precisar voltar aqui Caso a gente morra Opa Não ouse pular nessas merda aí Não vai dar Não vai dar Não dá pra subir nessa merda Eu acho que eu posso destruir essa daqui Também posso destruir essas Ó É uma parada estranha aqui, viu? Eu acho que eu posso passar aqui por dentro Da hora Dá pra eu passar por essa escada ali também Se tivesse como Tem alienígena por aqui, tá? Vamos lá Salva o jogo de novo Como que eu vou passar por esse? Cara, eu vou ser pego Ô, louco Invisível Estou invisível Ai 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 não, nego Ai, você me quebra Caralho, eu fiquei em cima da bomba Que doideira Que da hora Dá pra subir em cima da bomba Acho que eu entendi Ah, moleque A gente é gênio, filho Gênio Uma besta enjaulada, cara Uma besta enjaulada Olha só, mano Não, pera Aqui, ó Caralho, conseguimos a arma alienígena, viado Puta que pariu Conseguimos Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Bora lá Bora salvar aqui Caralho, olha ela, velho Olha a bichona aí, ó Deixa eu tentar pegar o melhor ângulo aqui Que vai até pra thumb do vídeo Caralho, menor Pegamos Olha a bichona aí, ó É infinito Essas merda aí Busca o alvo, tá ligado Deixa ele guiado É mó da hora Caralho Agora é GG Aqui, ó Ela é simplesmente muito avalona Viram? Ah, mas parece que ela não é tão forte E aí, meu jovem Como é que você tá? Esse lugar é bem maior do que eu imaginava Só isso? É, podemos ter uma chance melhor se nos juntarmos Eu vou ficar aqui, proteger essa área Fica aí, cara Eu quero que você fique vivo Ó, ela tem um disparo secundário também Só que eu acho que o disparo secundário é certeiro Aí perde toda Toda a graça dela, né? Vocês matam com esse caminhão? Será? Não Escreve, sempre funciona Cara, que barulho escuro Cara, que barulho escuro Que barulho escuro Olha lá, olha lá Lá eles Olha lá, olha lá Lá eles É, parece que não tá indo, cara Sistema médico automático ativado Modina utilizada Maluco não, tô cego Olha isso Eu não entendi nada Eu acho que foi o avião que detonou todo mundo Foi o avião Foi o avião Acabou meu míssel Agora eu não sei o que eu faço pra detonar aquela porra F Não precisava ter gastado Tá rolando bala ali Tá rolando bala ali Eu gostei a Eu gastei a A munição da arma radioativa atua Ali deve ser um Snipezinho Safado Você vai ver Não dá pra entrar Não dá pra entrar E vamos continuar Olha só Olha ele ali Não, não acredito E agora, gente? O que é que eu faço Nada funciona Caralho? Caralho Só temos essa entrada Só é pra lá Caixa 12 Caralho 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 Deve ter corrido, né? Lá ele tem medo de nós, é só um fodão demais. Tem um rádio. Tá ali em cima. Bendita hora que eu fui trocar de alvo. A polícia, valeu cara, você me deu uma força. E aí, o que você manda pra nós? Nada? Fala. Vamos dar um fora daqui. Ok, eu vou esperar por aqui e ajudar quem aparecer. Deixa eu ver se você consegue abrir, você é autorizado. Sim, vamos em frente. Abre isso aqui pra mim. Consegue? Eu sinto um cheiro de emboscada. É melhor a gente tomar cuidado. Não, 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 não vá cara. Eu me machuquei um pouco, mas... Ok, eu te dou cobertura. Fica aí. Caralho, quanta arma. Caralho, quanta munição. Caralho. blevam, mano. ansando. Caralho, amigo. Caralho, amigo. É legal. GG, pai. É nóc. É o seguinte, ó. Desculpa, amigo. Eu... mas eu não aguento mais do que isso. Fique aí. Isso. Fique aí. Vamos salvar, né? Pra não dar merda. E aí a gente vai descer aqui. Que próprio tanque, gente? Donde... Donde tengo que irme? Somente o pessoal autorizado. Isso aqui é só um armazen. Aqui não tem nada. Certo. Por que não? Eu não queria morrer sozinho de qualquer forma. Que tal, hein? Talvez tenha alguma outra porta que ele pode me ajudar a abrir, cara. Não sei. Essa porra aqui. Acho que não é nada. Caralho, gente. Te vejo por aí. É, acho que você não vem pra cá, né? Já sei. Já sei. Ok. Podemos ter mais trabalharmos juntos. Deixa eu passar, nego. Deixa eu... Isso. Finalmente, cara. Pelo menos não quebramos muito a cabeça. É o seguinte, ó. Ok. Eu vou proteger essa área. Fica aí. Ó. 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 Não, gente. Puta que pariu. Eu tenho um mau pressentimento quanto a isso. Calma aí, calma aí. Pode ficar de boa. Qual é essa? Consegui. Deixa eu salvar, né? Pra gente não ter que fazer todo esse rolê de novo. Será que eu posso cair aqui? Pô. Puta que pariu. Tem nego ali, hein? Pô. Ah, não. Cara. Não se passa, senhor. Pequena fratura. Detectada. Não queria receber essa porrada, não, velho. Na moral. Não queria receber aquela porrada lá. Já vai chegar, descer um cacete nele. Não vamosunder. Vai terminar em uma mogulada. Olha aqui com meu cacete. death city que vai ter. Funko de Lenin. Temenza de Marcin. não vai jogar isso. Não vai jogar isso. Não vai jogar em uma guerra. Eu não estou fazendoiden rápida. Eu não precisava. Sistema médico automático ativado. Morfina utilizada. Gente, tem mais soldado por aqui, cara. Eu realmente acreditava que eu ia... Onde é que a gente saiu? Eu realmente acreditava que eu ia sair... Que eu ia lá de cima matar geral, tá ligado? Ó, temos que chegar aqui. Caralho, isso aqui tá com cara de encrenca, não tá? Tá com cara de encrenca, bicho. Tá com cara de encrenca. Total. Caralho. Não dá pra derrubar o Airbus. O Avendia, sei lá. Não dá pra derrubar o Avendia deles. Deixa eu tentar me abrigar aqui em algum local. Cacete. Oi, meu Deus. Essa porra me pega. Não tem jeito essa porra me pegar. Gente, que jogo. Ah, jogo. Ah, é louco. Eu achei que era aquela porra ali que tava achando. Não, não era. Não dá pra eu passar por aqui? Caralho, e agora, mano? Mas pra onde que eu vou? Sou sei... Então, vamos lá. Ah. 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 Cara, não dá pra controlar essa merda. Bora lá. Olha o da fulmina ali. Gente, que doideira, cara. É só ação com essas porra desses soldados. É só ação com essa merda. É só ação com essa merda. É só ação com essa merda. Ah, mexe com nós. Mexe com nós. Porra! Como é que eu faço pra parar de nascer essas merda aqui? Vai lidar com quem ganhar. Vai lidar com essa merda. Vai lidar com a merda. Vai lidar com a merda. Vai ser aqui nossa entrada. Entramos daqui nos... Oh, não. Esses filhos da putinha. Vocês viram? Ele é uma granada viva. Esses filhos... Eles são uma granada viva, esses porra. Por que tá roubando aqui, gente? Caralho, time. É o seguinte, ó. Peraí, bora salvar de novo essa porra. Salva. E deixa eu ver quanto tempo faz que eu tô gravando. 40 minutos. Caralho. Que doideira, né? Bora lá, meu filho. Aí, ó. Catamos eles, ó. Ó os bichinhos aí, ó. Ó. Quer ver? Ele vai botar o dedo pra ele tentar morder, ó. Ó lá, ó lá, ó lá. Ai, que da hora. Meu Deus, mano. Esse jogo é muito engraçado. Ó lá. Cara, é muito gostoso. Deixa eu parar. Não tô conseguindo passar. Ó. Por isso que eu não tava. Agora é o seguinte, vamos ver eles em... Ai, filho da puta. Ó. Ó lá, ó lá, ó lá. Ó lá, ele. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Ai. Matou, ô bichinho. Dois. E aí ele fica lá se batendo até morrer. Ó, eu não sei se eu tenho que matar ele. Morreu. Cês viram que da hora, velho? Cara, isso aqui é muito divertido. E você jogar isso aqui com um amigo, cara? Você tacar esses bichos nos seus amigos. Você vê o desespero que eles ficam. É muito engraçado. Carga, 15%. Carga, 30%. Carga, 45%. Hmm. Interessante. Interessante. Será que dá pra chegar ali em cima e fazer alguma coisa lá? Vamos sair daqui. Puta que pariu. E da puta. 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 Cara, pra quê? Pra que uma agressividade dessa? Ah, vai. Ah, vai. Já entendi o que tem que fazer. Bora Preparados Ai, desgraça Pra que que eu fui soltar isso também Parece mais É jogo desgraçado Na moral Eu odeio esse jogo Caralho Caralho Eu taco nele, ele taco em mim Aí é fogo E o tanque ali nada Eu acho que era um tanque só de tropas, né? Mas ele tem um canhãozinho ali, ó Deixa eu descer aqui pra ver Caralho Alguma coisa aqui Armazém É Armazém Tô cheio já dessa munição Não quebra Caladura Munição de besta Munição de besta é cheia, hein? Talvez a besta seja até boa pra pegar algum Eu não sei A besta ela pode dar muito dano Mas ela não é rápida Aí se eu precisar de outro tiro Acabo me fodendo Porra Não dá pra ter a melhor arma, né? Cada arma é boa em algum Naquilo que ela é proposta pra fazer Vocês ouviram? Falou em português Cobrou a carga ainda Caralho Taca mãe Taca mãe Filho da puta Meu Deus Eu achei que eu ia conseguir Pro menos correr Nos mísseis dele Pra pegar ele É tudo que você tem Nem terminou a frase Foi explodido É aquele cara Não vai fazer nada Você tá num creta aí Fazendo o que, meu amigo? Ó Não E eu quando vejo meus inimigos se fudendo Eu Eu não vou Atrapalhá-los Desgraça Pega que é uma beleza Essa merda É, vamos descer Vida Munição Alguma coisa aqui Nada Opa Será que ele não viu A gente Será que ele não viu a gente? O que aconteceu aqui Uma falha na Matrix Uma falha na Matrix Não é, velho? Caralho Doze Doze Que eu já tô cheio Eu queria saber de uma coisa Como que é instalado Essas merda Como que é instalado essas merda É, eu já tô vendo Já, já tô imaginando O que a gente vai fazer Salve, save game, né? Vai lá, salvar O que foi isso? Que sacanagem Cara, que pilantra Que sacanagem Cara, que pilantra A água Chega a ser engraçado Você vê o foguinho Vindo teleportando Cara Frame por frame Olha lá Frame por frame Ele vem Caralho Que coisa escrota Pelo amor de Deus É, eu tô vendo Que a arma alienígena Não é tão boa Será que foi vencedor? Não saiu vencedores Do jeito que eu gosto Caralho Tá mó da hora Fala se não tá Que joga Garça bizarro Tem que ser inteligente Tem que ser É porra É divertido Tem que usar a cabeça Agora eu já tô perdido De novo Já tô vendo Uma válvula aqui Já me remete a Já me remete a um puzzle Fazer assim Dar um jeito De chegar nessa válvula Ali Agora eu tô tendo Um pouco de dificuldade Um pouco não Muita, né Onde é Extra? Abreu a barada Ali Abriu a parada Alí Ah Abriu 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 O que a gente vai encontrar por aqui, gente? Cada hora é uma surpresa, né, velho? Cada... Cada esquina que a gente vira é uma surpresa. 100% de HP, né? Que delícia. Bora. Vamos ver o que tem mais por aqui. Para trás. Ai, que surpresa que tu me deu, cara. Olá. E aí? Afirmativo. Vamos dar o fora daqui. Cara, como é que tu sobreviveu? Eu tinha dois soldados ali. É brabo, hein? Abre aí, nego. Eu não sei se a gente devia ir mais longe. Isso não parece certo. Eu tenho que ir. Você fica aqui. Mas eu tenho que ir. Afirmativo. Vamos dar o fora daqui. Não. Continue sem mim. Isso. Quero que você morra no meu jogo. Gente. Isso não tá errado, não? Pra mim isso tá errado. Por que que eu volto aí pra cá? Já sei. Já sei. Já sei. Já sei. Bora, Lino. Certo. Por que não? Não queria morrer sozinho de qualquer forma. Vem cá. Fala aqui com nós. Fala lá com nós que é sucesso. Vai. Vem, vem. Cuidado com essa porra aí. Precisa não voar na puta que pariu. Abre aí. E aí? Tem que fazer isso. Ah, é aqui. Valeu, meu rei. Fique aí. Fique suave aí, tá? Isso. Todo aquele treinamento de tiro ao alvo vai valer a pena hoje. Já tá valendo. Agora você fica aí na sua guarita. E aqui, gente? Tamo num estacionário. Outro boss. Um gargântua, né? Essa porra. Ele é um gargântua. Então, guys. É o seguinte. Bora conversar aqui. Tamo super armado. As pistolas, né? É só o oitão que tá meio sem bala. Tamo aqui com metade das balas, né? Pode-se dizer metade das balas e granada. Full munição. Quase full, né? Os mísseis tá na metade. Cheio. Infinito, né? E como vocês sabem, é teleguiado. Sei lá. Crava no bicho vivo essa porra. Isso aqui crava no bicho vivo. Granadas, né? Temos agora essa granadinha aqui sinistra pra caralho. É mó engraçado. É engraçado você tacar no inimigo ela, mano. Ai. Taca o dedinho aí, vai. Taca o dedinho nela aí. Taca o dedinho nela, vai. Ai, que saco. Ele não quer mostrar. Não quer botar o dedinho na... Olha lá. Olha lá aí. Olha lá ele. Fica provocando o bichinho, coitado. E o bichinho fica se der batendo igual doido. Puta que pariu, que doença. O que que tá rolando aqui? Nada. É só o som do ambiente. Então é o seguinte. A gente se deparou com esse garganto, né? Vencemos, soldado pra caralho. No próximo episódio, vamos detonar esse outro garganto aqui, ó. Não vai ser muito difícil, eu acho. Tamo junto aí. Se inscreve no canal. Deixa o seu like. Comenta alguma coisa da hora. E até a próxima. Valeu e fui. Vencemos, soldado pra caralho.